Daniel, vamos falar de educação, algo muito importante que aqui no NTSUL a gente traz em destaque. A gente pode falar propriamente aqui de Cachoeira do Sul, porque existe um ambiente todo voltado para educação. Eu cito nesse primeiro momento que a gente repercute com bastante frequência o movimento Cachoeira Merece Medicina. Inclusive, recentemente, tivemos uma comitiva de Cachoeira do Sul em Brasília para tentar agilizar nos corredores do governo federal esse movimento para trazer o curso de medicina. Propriamente a isso e paralelo a isso está o Instituto Federal Farroupilha, uma organização muito forte dentro do estado do Rio Grande do Sul, com diversas unidades espalhadas aqui pelo estado e que pode vir parar em Cachoeira do Sul. Para isso, vou conversar com o Rodrigo Carlotto, diretor do Instituto Federal Farroupilha, que nos atende gentilmente. Diretor, primeiramente, fala um pouco sobre esse movimento de Cachoeira do Sul, esse interesse em trazer o Instituto e o que necessita para, de fato, o município de Cachoeira do Sul receber uma sede do Instituto Federal Farroupilha. Boa tarde. Olá, Bernardo. Tudo bem? Uma saudação especial a todos os telespectadores. É sempre bom falarmos sobre educação e que bom que o município de Cachoeira do Sul, através da sua administração municipal, está realizando esses movimentos, tanto em relação ao curso de medicina, mas aqui vamos falar de forma específica sobre o Instituto Federal Farroupilha. E mais do que isso, nós temos um movimento nacional em que o governo federal acenou com a possibilidade de implantação de 320 novas unidades ou 320 novos campos espalhados por todo o Brasil. Isso gerou uma movimentação bastante grande por parte dos executivos municipais de todo o país. Em Cachoeira do Sul não foi diferente. Então, o município de Cachoeira está mobilizado, está muito mobilizado nessas duas frentes que tu bem mencionaste, e em especial ao Instituto Federal Farroupilha, que é uma organização que já tem mostrado seu sucesso. São 15 anos de Institutos Federais do Brasil e 15 anos de Instituto Federal Farroupilha. O município de Cachoeira está se mobilizando, eu diria, numa fase, vamos denominar fase 1, que é aquele momento em que a cidade busca reunir todas as condições necessárias para que ela receba o ok por parte do governo federal para a implantação de um campus. Então, condições mínimas de infraestrutura, logística, possibilidades de expansão. Como funciona o Instituto Federal Farroupilha? Eu sei que ele trabalha com eixos, focos, setores muito pré-definidos, de uma certa forma, pegando em paralelo as questões envolvendo o município, os interesses do município. Apresenta para o telespectador aqui de Cachoeira do Sul qual seria o foco do Instituto Farroupilha se porventura viesse aqui para o município. Perfeito. Nós fomos criados por força de lei federal no ano de 2000, dezembro de 2008, né? E na nossa lei de criação está lá. Em toda e qualquer unidade dos institutos federais, nós devemos ter no mínimo 50% dos nossos cursos voltados ao ensino médio e técnico de forma integrada. Então, Brasil afora, o grande objetivo dos campos do Instituto Federal é nós termos cursos no ensino ou de nível médio associado ao ensino técnico. Algo que é tão debatido e dito como tão necessário e é muito necessário hoje em nosso país. Então, foco no ensino técnico de nível médio, de nível subsequente, ou seja, para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e buscam uma formação mais curta. Então, os institutos federais propiciam cursos técnicos de um ano, um ano e meio. No entanto, os institutos federais não ficam só nesse patamar. Nós trabalhamos também com as graduações. Então, nós trabalhamos com licenciaturas dos mais diversos tipos, matemática, teologia, química, história. Nós trabalhamos com os bacharelados. E aí, no Instituto Federal, Paulo Pira, te cito alguns exemplos. Nós temos o bacharelado em agronomia, o bacharelado em administração. Nós temos o bacharelado em medicina veterinária. E também nós abarcamos a parte da pós-graduação, as especializações. E também já começamos há um bom tempo a oferta do nosso curso de mestrado. Então, brevemente eu busquei ilustrar os vários segmentos, as várias faixas educacionais em que o Instituto Federal trabalha, buscando desempenhar o que nós chamamos de verticalização do ensino. Ou seja, o aluno pode começar lá no ensino médio e ficar dentro do Instituto até concluir uma especialização, por exemplo. Então, principalmente para aquelas cidades que não têm um campus no Instituto Federal, muitas pessoas desconhecem o tamanho, a dimensão e a complexidade que é a instituição em si. Quando as pessoas nos conhecem quanto infraestrutura, elas se surpreendem e se surpreendem positivamente, porque não se imagina a representatividade e o tamanho que os institutos federais têm em cada cidade em que eles estão inseridos. Diretor, Cachoeira do Sul é considerada um polo agrícola. Somos a capital nacional do arroz. Por esses fatores e por essas questões, eu posso talvez antecipar e prever que se o Instituto vier para a Cachoeira do Sul, ele vem para falar sobre agricultura? Repassar o conhecimento em agricultura para os alunos seria o foco do Instituto aqui no município? Uma boa pergunta, Bernardo. O primeiro momento, a fase 1, como eu havia mencionado, é o campus, a cidade, ou melhor, ganhar o ok do governo federal para a instalação do campus. Então, até o momento, nós não, por mais que esse assunto já, de certa forma, seja cogitado, nesse primeiro momento nós não falamos em cursos propriamente ditos, nós falamos na possibilidade da cidade ter ou não ter um campus. O pensar em cursos seria num segundo momento, mas o que é natural e o que ocorreu em várias outras cidades em que o Instituto Federal, os Institutos Federais foram alocados, é respeitar os arranjos produtivos locais. O que significa isso? Se a região tem uma base agropecuária, é que, de certa forma, nós possamos respeitar esse arranjo produtivo local e pensar em cursos que contemplem essas necessidades do arranjo produtivo local. No caso, as atividades ligadas à agricultura, por exemplo. Nós temos regiões em que nós temos campos no Instituto Federal Parropilha, por exemplo, Panambi. Nós temos o campus Panambi, em que o arranjo produtivo local da cidade, da região, é polo metal mecânico. Então, lá, naturalmente, parte dos cursos foram direcionados ou buscaram atender essas demandas locais. Então, embora nós não tenhamos a definição dos cursos propriamente dito, o que nós buscamos respeitar, sim, são essas demandas locais. E se o município de Cachoeira, através de consultas públicas, a sociedade, as entidades representativas da sociedade, se nós entendermos que essa é uma demanda que está carente no município, ou necessitamos contemplá-la, sim, nós podemos ir por esse sentido. Perfeito, diretor. Só para a gente concluir, você falou que Cachoeira do Sul está na fase 1. Quantas fases, digamos assim, pegando esse tipo de exemplo, se necessita para trazer um instituto para Cachoeira do Sul? E se depender do instituto, ele vai fazer o esforço necessário para vir à Cachoeira do Sul? Nós, tendo essa premissa didática de fase, então, esse primeiro momento, vamos denominar a fase 1, é da cidade ter a possibilidade de contar com o campus. Então, se reúnem todas as condições necessárias, o governo federal analisa e dá o ok ou não para o campus ir para a cidade. E nós temos observado que a cidade está se mobilizando muito para essa pauta, e isso é um ponto favorável também, e para o Instituto Federal Farroupilha, isso é visto com muito bons olhos. Nós sabemos que existem inúmeras outras, outros locais do Estado que estão demandando o campus da nossa instituição, mas, por questões logísticas, por questões de distância de campus a campus, nós temos campus em São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos, Panambi, pela relativa proximidade a Santa Maria, nós temos vários elementos que mostram a viabilidade de termos um campus em Cachoeira do Sul. Então, o Instituto Federal Farroupilha, sim, deseja que uma das suas unidades esteja no município de Cachoeira do Sul, e estamos trabalhando bastante junto com a administração municipal de Cachoeira, para que esse sonho possa ser concretizado. Eu não vou utilizar a palavra em breve, porque em breve nos remete que daqui a 3, 4, 5 meses, estaríamos com o campus já instalado e começando a funcionar. Não, é um processo muitas vezes um pouco lento nesse início, mas no momento em que nós ajustamos todas essas bases e tenhamos o ok da implantação, é um sonho que começa a ganhar forma. Então, sim, nós, da mesma forma que a administração municipal, que a sociedade de Cachoeira tem esse sonho, nós também, enquanto Instituto Federal Farroupilha, gostaríamos de contar com o campus na cidade. Ok, diretor Rodrigo, obrigado por nos atender, sucesso, e que esse sonho de Cachoeira do Sul e propriamente a vontade do Instituto Federal Farroupilha se concretize e que esses dois lados se unam para uma melhor oportunidade para a população cachoeirense. Com certeza, muito obrigado, Bernardo, e que esse sonho, como tu bem mencionaste, possa ser concretizado. Um grande abraço a todos. Ok, Daniel, tivemos o relato, então, do diretor Rodrigo Carlotto, ele que é diretor do Instituto Federal Farroupilha, que traz as informações referentes a essa vontade de Cachoeira do Sul de ter um Instituto aqui no município e também quais são os trâmites que precisam andar, caminhar, para que esse sonho seja concretizado e que tanto Cachoeira do Sul como Instituto se unam para uma resposta positiva à população cachoeirense. Cachoeira do Sul de ter um Instituto Federal Farroupilha